Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar sobre o Trig, sobre grana extra do Trig. Você sabia que com o cartão Trig você pode ter aí grana extra no aplicativo do Trig? Não, eu vou explicar onde que você pode fazer um saque de uma grana extra usando o cartão do Trig, e também um cartão com limite, esticadinho, emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dentro do aplicativo do Trig, você vai ver que tem a possibilidade de uma grana extra, fazer aí um empréstimo pessoal. Logicamente que sempre com sabedoria, observar a taxa de juros e se realmente você está precisando de fazer esse empréstimo. No menu mais Store, você vai ver aí a opção de grana no bolso, mais grana e saque planejado. Tem aí como sem perrengue, home protegida, mão na roda e cash protegido, FIC-ON, recarga de celular, aqui eu nunca usei, até fiz um teste usando uma recarga do Trig aqui, né? E o Pocket Trig, que é cartão adicional e cartões do Trig, né? Então eu já mostrei em vários vídeos aqui a coleção que nós temos dos cartões do Trig. Inclusive, eu estou cobrando o Trig para me mandar um espelho aí, um mock-up, né? O cartão do Aquaman que está faltando para a minha coleção aqui, né? Mas vamos na grana do Trig. Vai lá clicar em mais grana. Então, clicando em mais grana, vai aparecer para você esse menu. Está afim de uma graninha extra? Para pedir é muito fácil. Solicite análise de crédito, aguarde análise e contrate mais grana. E aí você vai fazer o quê? Quero mais grana. Fazer uma análise rapidinha. Pronto. Apareceu para mim R$8.000, né? Ihuuu! Olha o que apareceu. Ihuuu! Mais grana, R$8.000. Vamos dar uma olhadinha. Três opções aqui, né? Nove parcelas, R$12.000 e R$15.000, né? Vamos ver aqui R$9.000. Nove parcelas de R$1.157.000. Quanto que daria, né? Então eu vou clicar aqui. E aí, então eu vou clicar em nove vezes e vamos avançar. E aí, se eu fosse fazer esse empréstimo, né? Ficaria, então, R$11.000, nove parcelas, 13 de abril a primeira, né? O valor do seguro você pode tirar aqui, então ele cairia um pouquinho. Ficaria R$10.309,86, nove parcelas, né? O total seria R$8.000, o IOF, R$5.24 ao mês os juros, né? O ano R$86.23, juros remunerados R$4.90 ao mês e o valor das parcelas R$1.145,54. Se você clicar em avançar, então você daria condições do TRIG concluir a operação na sua conta corrente. Cairia na sua conta corrente esse valor aqui de R$8.000, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então se você estiver aí passando por um perrengue, como está aqui no aplicativo do Udo Trig, e está precisando de uma graninha, comparado a outros juros que nós já vimos aqui, há 10, 10,5, como nós já mostramos aqui no canal, ele está aqui pela metade. Mas ainda não é um juros bom, tá? Mas ainda não é um juros bom. Mas se está passando por uma necessidade e tem uma opção dessa aqui no seu aplicativo, logicamente que se você conseguir negociar com outras instituições, um juros menor é o ideal. Se não tiver jeito, seria por aqui mesmo. Mas aqui a ideia é mostrar que existe a possibilidade de você fazer um empréstimo no seu aplicativo do Trig. Gostou? Curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo. Vamos para os abraços então? Fernando Matos, um grande abraço. Helena Martins, um grande abraço. Alan Vicente, um grande abraço. Cristiano de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.